E aí, tudo tranquilo? Aqui é o Blau e essa é a aula 1 do curso Shell Gnu. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre o curso em si. Primeiro, porque eu resolvi chamar esse curso de Shell Gnu. Também vamos falar sobre os nossos objetivos, a nossa metodologia, o material que eu estou disponibilizando aqui para vocês estudarem e já vamos começar a introduzir certos conceitos que são fundamentais. Por exemplo, o que é um sistema operacional, o que é o tal do projeto Gnu, o que é essa filosofia Unix de que todo mundo fala e, principalmente, o que é um Shell. Antes disso, eu quero conversar com você sobre a produção dos nossos vídeos, das nossas aulas. Para começar, eu não tenho câmera, eu não tenho um estúdio isolado acusticamente, não tenho editores e não tenho recursos e nem tempo para fazer grandes produções em vídeo. Aqui, a ideia é focar no conteúdo, eu conversando com vocês e apresentando o meu desktop, com slides, com demonstrações e talvez outras informações aqui na minha área de trabalho. O aspecto de humanização que uma câmera traria, que é um argumento muito bom de muita gente que defende o uso de uma facecam aqui nos vídeos, Eu pretendo que a forma como a gravação é feita, que esse ambiente natural, onde tem carro passando lá fora, criança brincando, chorando, gritando, cachorro latindo, e toda essa ambientação sonora substitua esse aspecto da humanização. Porque, afinal de contas, eu estou trazendo vocês aqui para o meu ambiente de trabalho. Essa é a minha realidade e pense nisso, de uma certa forma, como se eu estivesse em uma aula presencial com você. Eu, ali, na sua frente, apresentando o assunto, sujeito a todo tipo de engano, gaguejadas e coisas do tipo, e todo o som ao redor dessa sala de aula. Essa é a ambientação que eu espero estar passando para você. O outro aspecto importante, ainda sobre isso, é que o tempo que eu investiria numa produção do tipo edição, mais bonitinha, mais complicada, que valeria a pena, assim, mas que eu não tenho recursos. Mas, como eu tenho que fazer tudo sozinho, eu tenho que escolher o que fazer. Então, eu preferi investir esse tempo na produção de apostilas, ou, melhor dizendo, na produção de todo o ambiente para ajudar o seu aprendizado. Como assim? O vídeo da aula, ele vai ser publicado junto com o material em texto. Ou seja, o vídeo vai estar embutido numa página onde está, também, o conteúdo da apostila. Além disso, nessa mesma página, lá no finalzinho, você vai ter uma área de comentários, onde vai poder deixar as suas dúvidas. Mas, essa não é a única forma de tirar dúvidas. Esse curso, na primeira edição dele, na primeira turma de inscritos, né, conta também com as aulas ao vivo, que são semanais, onde eu vou estar com vocês, tirando dúvida sobre o assunto da semana. A nossa proposta inicial é produzir 20 aulas, 20 vídeos, 20 apostilas, e, ao longo do período que for necessário para produzir esse material, semanalmente, nós teremos aulas ao vivo para essa primeira turma de inscritos. Esse número pode variar para mais ou para menos, dependendo, justamente, dessas aulas ao vivo. Porque, com as dúvidas de vocês, nada mais justo do que direcionar o curso para um determinado assunto ou outro, encurtando um certo tópico, ou expandindo um outro tópico, de forma que você tenha o máximo de proveito. Isso me ajuda a produzir cursos melhores e ajuda você, porque você vai ter aquele ponto que você considera mais importante, explorado mais profundamente. Entendido? Então, vamos ver por que eu resolvi chamar esse curso de Shell Gnome. Para começar, esse curso não é como os cursos que eu fiz aí ao longo de 2020, onde o foco era a programação no Shell padrão do sistema operacional Gnome, o Bash. Aqui, a gente vai muito além disso. Na verdade, o Bash, ele vai entrar como mais um dos recursos do sistema operacional que a gente vai utilizar para solucionar problemas. Então, o nosso foco é a solução de problemas na linha de comandos. Ok? E aí, para solucionar esses problemas, nós vamos contar com os recursos do Shell, do Bash, com um pacote de ferramentas que é comum a todas as distribuições do sistema operacional Gnome, chamado de Core Utils, e algumas ferramentas adicionais que costumam vir nessas distribuições, mas que não são necessariamente parte do Core Utils, e algumas nem foram desenvolvidas pelo projeto Gnome. Ok? É claro que tudo isso que a gente vai ver vai poder ser aplicado aos scripts. Se você assistiu alguma das aulas de programação em Bash, se você já leu o nosso pequeno manual do programador Gnome Bash, você sabe que o Shell tem duas formas de operação, o modo interativo e o modo não interativo. No modo interativo, a gente trabalha ali na linha de comando, digitando comandos, vendo a resposta ali no terminal e tudo mais. No modo não interativo, a gente tem os scripts. E basicamente, o que você faz na linha de comando pode ser feito também dentro do seu script. Por isso, tudo que a gente vai ver, com alguma adaptação, eventualmente, vai poder ser aplicado aos scripts que você vier a criar daqui para frente. Ok? E para quem é esse curso? Esse curso, no final das contas, é para quem é curioso, quer conhecer melhor o seu sistema operacional, mas, principalmente, aquelas pessoas que gostam de fazer com que o sistema operacional trabalhe do jeito que elas querem ou precisam. E isso é muito importante, porque eu costumo dizer, e não sou só eu que digo, né, que quando você trabalha na interface gráfica, é a interface gráfica que determina como você vai ter que trabalhar. Já quando você vai para a linha de comandos, o que acontece é que você tem a liberdade de fazer com que o sistema operacional trabalhe do seu jeito, que ele faça as coisas que você quer que ele faça, que você possa implementar o seu próprio fluxo de trabalho. Então, é bem para esse tipo de pessoa que esse curso é pensado, porque eu sou uma dessas pessoas. O meu sistema, se vocês tiverem a oportunidade de ver um dia, vocês vão perceber que tudo aqui está customizado de acordo com a minha forma de trabalhar, ok? Mas também é para aquelas pessoas que pensam em fazer carreira na administração de sistemas. Eu sei que é uma profissão que não está tendo muita visibilidade no momento, mas ela existe e é muito bem remunerada, certo? Se você quer fazer carreira nisso, esse curso vai te ajudar bastante com os fundamentos. Não é um curso para você fazer provas, para concorrer a vagas ou então provas de certificação, não é nada disso. Aqui você vai ter os fundamentos necessários para entender de fato todos os tópicos exigidos nesses concursos ou então nessas certificações, correto? Bom, e no final, eu acabei já falando sobre isso, né? É para aquelas pessoas que querem criar scripts com mais poder de fogo, ou seja, você vai poder agregar mais recursos, mais poder, o poder do sistema operacional como um todo aos seus scripts. Então, esse curso, se você está numa dessas categorias aqui, esse curso é o curso perfeito para você. E por que eu não chamei esse nosso curso de Curso Shell no Linux? Primeiro, porque essas ferramentas que nós vamos ver, esses recursos, eles estão disponíveis em outros sistemas operacionais que a gente chama de Unix-like, ou seja, são sistemas parecidos com o sistema operacional Unix. As ferramentas que nós vamos ver aqui, elas foram ou clonadas ou implementadas para terem um comportamento semelhante às suas equivalentes no sistema operacional Unix. Então, elas existem em vários outros sistemas operacionais, como por exemplo, você vai encontrar as mesmas ferramentas que nós vamos ver neste curso, disponíveis, por exemplo, no sistema operacional FreeBSD, ou então no Mac. Uma boa parte delas, pelo menos, e a maioria delas, inclusive, sem muita diferença em termos de opções, de formas de uso. Porque o projeto GNU, ao implementar essas ferramentas, ela tomou o cuidado de criar uma certa compatibilidade também com outras implementações. Então, é bem possível que você consiga acompanhar este curso usando o seu FreeBSD, o seu NetBSD, ou então o seu Mac. No que diz respeito ao Shell, ao Bash, ele é um pouco mais universal que isso. Você pode instalar o Bash em qualquer outro sistema Unix-like, desde o Mac até o FreeBSD. Então, eu não quis limitar o nosso curso à ideia de que você precisa, necessariamente, utilizar o kernel Linux. E por que não chamar este curso apenas de Shell, ou curso de Shell? Porque a primeira pergunta que teria que ser feita é que Shell, cara pálida? Porque Shell a gente tem aí a rodo, né? A gente tem o ZSH, o FISH, tem o Dash, o Shell SH, que seria o Shell mais próximo lá do Shell padrão do sistema operacional. E Unix, enfim, tem uma infinidade de Shells. E aí eu teria que especificar, no caso, seria o Shell Bash, porque é o Shell padrão do sistema operacional GNU. Aliás, essa já é a resposta. A gente vai trabalhar com o Shell padrão do sistema operacional GNU. Mas é importante que haja parte do sistema operacional GNU, porque o Shell, no final das contas, vai ser só a interface, vai ser o palco onde a mágica toda vai acontecer. Sem o Shell, a gente não tem como executar o que realmente a gente quer explorar mais profundamente nesse curso, que são as outras ferramentas do nosso sistema operacional. Então a gente vai ver outros programas. Por causa, então, do palco principal, que é o Shell, que é o Bash, o fato do Bash ser o Shell do sistema operacional GNU, o Shell padrão do sistema operacional GNU, e o fato também da gente utilizar outros programas que vêm com o sistema operacional GNU, foi o conjunto dessas coisas todas que me fez chamar esse curso de Shell GNU. Agora, lá no começo, a gente disse que o foco desse curso era a solução de problemas utilizando os recursos disponíveis na linha de comandos do sistema operacional GNU. Mas o que são esses problemas? De cara, eu já vou dizer para você que o problema aqui não significa necessariamente uma falha do sistema ou uma dificuldade qualquer que você esteja enfrentando no funcionamento do seu sistema operacional. Aqui, o nosso conceito de problema está muito mais ligado à ideia do problema lá da matemática, que são situações propostas que vão requerer uma solução. Lá na matemática, essa solução ela vem na forma de uma expressão matemática. Aqui, a nossa expressão será uma linha de comando. Para resolver problemas, existem vários métodos e aqui a gente vai usar um método em três passos que eu considero os passos mais importantes em qualquer situação, não apenas no sistema operacional, mas até na vida. Esses passos seriam os seguintes. Primeiro, identificação do problema. É preciso ter uma noção clara de qual é a situação que está sendo enfrentada, que está sendo proposta, que está diante da gente. A gente precisa saber verbalizar isso ou escrever isso de forma clara e objetiva. Então, esse vai ser o primeiro passo para a solução do problema aqui dentro da nossa metodologia. O segundo passo é traduzir essa expressão verbal ou escrita na nossa língua, no português, que a gente conseguiu formular na identificação do problema na forma de uma linha de comando. É isso que eu chamo de abstração. Se a gente está enfrentando problemas computacionais, em tese, a gente teria que ir lá mexendo os bits e bytes do processador para ter uma solução. As camadas de abstração vão removendo essas complexidades todas, até que a gente tem aí o shell do sistema operacional, onde a gente tem um nível altíssimo, uma distância muito grande dos processos básicos da máquina para poder criar um tipo de comunicação entre você e o que você quer que a máquina faça. Ou seja, você vai dar o seu comando, você vai dizer o que você quer que a máquina faça. Então, essa é a abstração. Na matemática, a abstração são as operações que você realiza, aquelas expressões matemáticas. Aqui, a nossa abstração são os comandos. E, por último, o terceiro passo, ele é o mais importante de todos, porque se eu parasse na abstração, seria o equivalente de eu procurar na internet como faz tal coisa no Linux, que é o que o pessoal mais procura. Aí, acha lá nos blogs, no Stack Overflow, uma solução, copia, cola, funcionou, beleza, não funcionou, procura outra coisa. A gente não trabalha dessa forma, isso não produz o que a gente espera que seja produzido. A gente precisa entender o significado da solução. Ou seja, funcionando ou não, a gente precisa entender o que está acontecendo. E isso é o que a gente chama de passo da demonstração. No final das contas, a demonstração vai ser essencial para o nosso objetivo aqui no curso, que é transformar esses problemas, transformar os problemas em conhecimento. E foi com base no método de solução de problemas, nesses três passos, que a gente desenvolveu o método deste curso. O nosso objetivo, como eu já falei, é transformar problemas em conhecimento. E a gente vai, então, aplicar esses três passos para ter esse resultado. Você pode pensar também esses três passos, ou na metodologia desse curso, como aqueles elementos que você precisa desenvolver quando aprende um novo idioma. Você precisa construir um vocabulário, entender as regras gramaticais do novo idioma, pelo menos as regras básicas. Precisa, munido desse vocabulário, você precisa enfrentar várias situações para desenvolver um repertório, onde você vai aplicar as regras e as palavras em várias situações no dia a dia, e com o objetivo de adquirir fluência. Então, é equivalente ao processo de aprender um novo idioma. Aqui, no nosso curso, o repertório vai ser desenvolvido à medida que a gente explorar situações diferentes, como fazer tal coisa, como obter tal resultado, o que acontece se tal coisa não estiver disponível, quais são as nossas alternativas, e se é um repertório. Mas para ter esse repertório, a gente precisa de um vocabulário básico, porque esse vocabulário básico são os comandos internos do Shell, as ferramentas, as suas opções. A gente, evidentemente, não vai entrar a fundo em todos os programas do Shell, todos os comandos internos do Shell. A gente vai explorar as situações, vai apresentar algumas ferramentas que vão servir nessas soluções, e vai trabalhar o essencial delas. Todo o restante fica por conta da sua curiosidade, do seu empenho em conhecer mais a fundo cada uma delas, ou uma delas, se ela chamar a sua atenção, por uma necessidade específica que você tenha. No final das contas, o que você vai adquirir é uma fluência no processo de solucionar problemas. Você já vai entender como é essa coisa de expressar o problema na forma de uma linha de comando. Agora, o que eu não quero que você faça, nem aqui nesse curso, nem fora do nosso curso, é tentar decorar comandos. Isso não vai te ajudar em nada. Decorar comandos não é aprender a usar o sistema operacional, aprender a usar o Shell. Decorar comandos, na verdade, é para quem não quer saber nada, para quem não quer aprender. Porque comando, a gente descobre, a gente relembra lendo os manuais. E para ler manuais, e para procurar na internet, para pesquisar em fóruns, para perguntar em um grupo de ajuda qualquer, você tem que saber mesmo, é expressar o seu problema. Então, você sabendo expressar o seu problema de forma clara e objetiva, você não confundindo o seu problema com uma possível solução que passou pela sua cabeça, você vai encontrar o comando certo, a linha de comando certo, a resposta para aquilo que você está procurando. Certo? Então, quando você sabe expressar o que precisa ser feito, o que você quer que seja feito, descobrir o comando, com certeza, é a parte mais fácil. Então, não tente decorar comandos. Bom, até aqui tudo bem, mas eu já falei aqui um monte de vezes, o que é o sistema operacional GNU, o sistema operacional FreeBSD, o sistema operacional Unix, mas afinal de contas, o que é um sistema operacional? Bom, a gente pode resumir o conceito de sistema operacional da seguinte forma, é o que está aqui no slide, conjunto de programas, cuja função é possibilitar o uso e o gerenciamento dos recursos de um sistema computacional. Um computador, uma máquina. Um computador, ele é, aliás, uma máquina que é tão inteligente quanto um liquidificador. Para não dizer que o liquidificador é até um pouco mais inteligente, porque você aperta o botão no liquidificador, ele sabe exatamente o que fazer. O computador, ele não sabe o que fazer quando você aperta o botão de ligar. A única coisa que ele sabe fazer é procurar por programas que vão dizer para ele o que fazer. Não é verdade? Então, o sistema operacional, ele é um conjunto de programas. Ele não é um programa só. Ele tem vários componentes. Esses vários componentes, a gente também pode agrupar de uma forma bem generalizada em três grupos. O primeiro seria aquele componente de software que trabalha basicamente ali manipulando os recursos de hardware do seu computador e mandando instruções para a CPU, para o processador do seu computador. Ele vai ter uma outra face, um outro lado, que vai conversar com os outros programas do sistema operacional. Os utilitários, as ferramentas que você vai ter à disposição, os aplicativos, o programa para você editar textos, os seus jogos, o seu cliente de e-mail, tudo mais. Esses programas, de alguma forma, vão precisar ter acesso às instruções que são intermediadas pelo kernel. E, no meio desse tudo, separando o usuário, ou melhor, separando não, criando uma interface entre o usuário, que é você, e o kernel, existe um shell, que tem esse nome justamente porque ele forma uma espécie de casca ao redor do kernel, permitindo que você, sem acessar as instruções que a gente chama de privilegiadas, aquelas instruções que vão lidar diretamente com dispositivos de hardware, sistemas de arquivos, etc., sem acesso direto a isso, você consegue realizar operações que vão utilizar esses recursos de hardware. Então, o shell, ele faz essa interface. Na verdade, a gente costuma falar sempre, de forma simplificada, que o shell faz a interface entre o usuário e o kernel. Mas, para ser um pouco mais preciso, o que o shell faz é uma interface entre aquilo que a gente chama de espaço do usuário e o kernel. Como assim? O espaço do usuário é uma região separada da memória, onde rodam os processos, os programas, iniciados pelo usuário. Então, esses programas, eles têm que estar separados de outros processos que são processos do kernel. Então, aí já entraria no espaço do kernel, que são operações, que são processos que vão utilizar instruções diretas lá nos dispositivos do kernel, dos módulos do kernel. Vão acessar esses módulos. Então, essa separação, ela é necessária e o shell é que faz esse interfaceamento, essa comunicação entre esses dois espaços. Entendido o que é o sistema operacional, a gente agora pode especificar o que é o sistema operacional GNU. Na verdade, o nome sistema operacional GNU é uma proposta que chegou a ser concretizada através da união dos programas do projeto GNU com o kernel Linux. por isso que a forma mais comum da distribuição do sistema operacional GNU é o sistema operacional GNU com Linux como kernel. Ok? Bom, mas o que é o sistema operacional GNU? Qual era a proposta do sistema operacional GNU como foi feita pelo projeto GNU? Então, vamos lá. O sistema operacional GNU, e isso aqui está no site oficial do projeto GNU, eu peguei essas três frases lá, o sistema operacional GNU ele é um sistema de software livre completo, compatível com o Unix. Ou seja, ele é um sistema operacional feito, produzido, desenvolvido pelo projeto GNU para ser um sistema operacional completo, para ser um software livre e para ser compatível com o sistema operacional Unix. GNU significa GNU is not Unix. É um acrônimo recursivo, é uma sigla recursiva, né? Então, as três letrinhas ali significam isso. GNU não é Unix. e o Richard Stalman fez o anúncio inicial do projeto GNU, que era o projeto para desenvolver esse sistema operacional, em setembro de 1983. É importante que a gente perceba que do anúncio até 1992, o projeto GNU tentava produzir o seu próprio kernel, sem sucesso. O sistema operacional, as outras ferramentas, os outros componentes do sistema operacional, já estavam quase prontos, mas ainda não existia um kernel até 1991. E eu usei essa outra data de propósito. E o que aconteceu foi que em 1991 foi lançado o kernel Linux. E foi uma coisa muito interessante, porque era um kernel muito interessante na época, tudo ganhou muita repercussão, mas ele ainda não era um software livre. Para que ele pudesse ser utilizado no sistema operacional GNU, havia necessidade de um relicenciamento do kernel. E isso aconteceu, o Linux Talvard transformou o Linux em um software livre, em 1992. E aí, em 1992, o kernel Linux, junto com os outros componentes do sistema operacional GNU, do projeto GNU, se transformaram numa coisa só, que era o sistema operacional GNU barra Linux. Linux. Por isso que é interessante a gente fazer essa relação. Até porque as duas coisas são possíveis, ou seja, é possível você ter o sistema operacional GNU sem o Linux, e é possível você ter o Linux sem o sistema operacional GNU. Por exemplo, no Android, você tem o Linux, mas você não tem os componentes GNU. e na distribuição do projeto Debian, que é o GNU barra KFRI BSD, você tem o sistema operacional GNU sem o kernel Linux. Então, essas coisas são, elas não estão amarradas necessariamente uma a outra, e as duas existem naquilo que você chama de sua distribuição, na distribuição da sua escolha. Aqui, nessa afirmação do projeto GNU, existem alguns pontos muito importantes que a gente precisa observar ainda nessa primeira aula. O primeiro ponto é que, qual era a motivação do projeto GNU para criar um sistema de software livre completo? Lembra, a gente está em 1983 e não havia o conceito de software livre. Havia a ideia das pessoas que acreditavam que o software deveria ser livre, mas não havia nenhuma forma de licenciamento que fosse necessariamente livre. Então, se você queria que o seu computador funcionasse, e todo computador, como a gente acabou de ver, ele é inútil sem os programas, você tinha obrigatoriamente que recorrer a programas proprietários. O programa proprietário é aquele que tem uma forma de licenciamento que impõe ao usuário uma série de restrições e até uma série de obrigações que deixa o usuário, de certa forma, escravizado àquela solução, àquele produto proprietário. Então, isso era inaceitável para muita gente e, em 1983, surgiu o anúncio do projeto GNU da sua tentativa de criar o sistema operacional livre completo. Evidentemente, software livre, ele envolve um outro modelo de licenciamento e aí é que vem os quatro princípios do software livre que são a base para o licenciamento proposto pelo projeto GNU ou criado pelo projeto GNU que é a tal da licença GPL, General Public License. A licença GPL é uma licença que atende a quatro requisitos básicos para que um programa seja considerado livre. Para que um programa seja considerado livre, você tem que ter a liberdade de executar o programa para qualquer finalidade. Essa é a liberdade número zero. A segunda liberdade é que você tenha a liberdade de estudar como o programa foi feito e até fazer modificações no programa se você quiser ou se você precisar. Essa é a liberdade número um. Para que essa liberdade número um seja atendida, seja cumprida, você precisa necessariamente ter acesso ao código fonte do programa. A liberdade número dois, que é a terceira liberdade, é a liberdade de você redistribuir cópias do programa original, sem alterações. e a liberdade número três, que é a quarta liberdade, é a liberdade de você poder distribuir cópias do programa com as suas alterações e assim você poder ajudar outras pessoas. Então, esse conjunto de quatro liberdades são exigências para que uma licença seja considerada livre e o projeto GNU desenvolveu a própria licença que é a licença GNU-GPL. quando o Linux adotou a licença GNU-GPL ele se tornou livre e pôde ser integrado aos componentes do projeto GNU, criando assim, surgindo assim o sistema operacional GNU com Linux. Ok? Mas como eu já disse, o sistema operacional GNU sem Linux também é possível. Lá no Debian, repito, nós temos projetos como, eu não sei se ainda tem, mas até pouquíssimo tempo existiam essas distribuições do Debian, que era a disposição GNU-K-Free-BSD, GNU-K-Net-BSD, o K aí não é de KDE, o K aí é de Kernel, ou seja, o GNU com o Kernel-Free-BSD, o GNU com o Kernel-Net-BSD, enfim, e existem várias outras portagens desse sistema operacional para outros kernos de forma experimental por aí no mundo afora. Outra coisa importante é que aqui eles dizem que o sistema operacional que eles pretendiam criar, ele teria que ser compatível com o sistema operacional Unix. E por que havia esse interesse em que o sistema operacional GNU fosse compatível com o Unix. A gente tem que lembrar que nessa época o Unix ele era muito presente principalmente em instituições universitárias, né, meios acadêmicos, além de ser extremamente utilizado, amplamente utilizado por corporações também. Ele veio, o Unix trouxe uma série de inovações na computação que são inegáveis. O problema é que ele era um software proprietário. Então, a motivação tem a ver com isso, com a difusão daquela forma de funcionamento com as ferramentas disponíveis no sistema operacional e Unix que faziam muito sucesso dentro do meio acadêmico, principalmente, que foi onde surgiu o projeto GNU. O projeto GNU foi criado dentro de um meio acadêmico também. Outra característica muito atraente no projeto do Sistema Operacional e Unix eram justamente os princípios, os fundamentos, os requisitos de desenvolvimento do sistema. E esse conjunto de princípios é o que a gente chama de filosofia Unix. Ela tem basicamente dois aspectos. Um dos aspectos é requisito de projeto e o outro aspecto é o princípio de desenvolvimento. O requisito de projeto diz respeito ao sistema operacional como um todo. Já os princípios de desenvolvimento são aplicados à criação de programas para uso em sistemas operacionais Unix. E essas filosofias todas, esses princípios todos, eles ganharam o mundo através de vários autores, vários desenvolvedores, vários programadores de renome que defendiam esses princípios como sendo a melhor forma na época pelo menos de se criar programas. Então, nós tínhamos programas que seguiam a filosofia Unix como componentes do sistema operacional Unix. Isso era muito atraente e isso foi herdado por todos os outros sistemas que a gente chama de Unix-like. E aí vai o BSD, o FreeBSD, o Linux mesmo, o GNU com Linux, todos eles seguiram mais ou menos essa filosofia Unix ao seu modo. Porque a filosofia Unix não é uma norma. A filosofia Unix é um conjunto de ideias que as pessoas, que os programadores vão seguindo mais ou menos de acordo com as suas próprias crenças, daquilo que eles acham que é a melhor forma de você criar um programa. Bom, como requisito do projeto, a filosofia Unix pode ser traduzida nessas três frases que estão aqui. Primeiro, que o núcleo de sistema, que é o kernel, deve ser simples e oferecer apenas as funções básicas. O kernel, então, ele tem que ser bastante reduzido em termos de finalidades, em termos de funcionalidades em relação ao restante do sistema operacional. Ele tem que oferecer os seus módulos para lidar com os drives, ele tem que oferecer funções para executar, para forcar a execução de programas, os processos, como a gente diz, controlar o sistema de arquivos, mas ele não pode sair muito desses limites. Ok? Bom, já em relação aos utilitários do sistema operacional, o requisito é que eles deveriam ser modulares e modulares no sentido de que eles devem realizar pequenas tarefas ou tarefas específicas e aquilo que eles não conseguem executar, outros programas tentariam ou tratariam de resolver esse tipo de processamento. Então, cada programa funcionaria como uma peça de Lego e eles teriam que ter a possibilidade de conversar uns com os outros, ou seja, eles poderiam ser encadeáveis, eu poderia conectar um programa ao outro de forma que vários programas com finalidades, com capacidades bastante específicas pudessem juntos tratar de processamentos complexos, que envolveriam várias outras necessidades. detalhes, ok? Então, os utilitários devem ser modulares e encadeáveis para realizar tarefas complexas. E, por último, um dos requisitos do projeto é algo que nós falamos aqui, inclusive, há algum tempo, que tem que ter uma separação das interfaces do usuário em relação ao sistema e dos programas Kernel. Esses dois espaços, o espaço do usuário e o espaço do Kernel, tem que ser coisas separadas dentro do nosso sistema operacional, segundo a filosofia Unix. Já no aspecto de princípios de desenvolvimento, essas três frases que estão aqui são, inclusive, as frases mais famosas quando se fala de filosofia e Unix, elas foram elaboradas por um programador muito conhecido, muito renomado, Douglas McVoy, que, não sei se é assim que pronuncia o nome dele, mas, enfim, está aí na apostila também, para você tentar ler do seu modo. E elas resumem os princípios de desenvolvimento na filosofia Unix. Só para deixar aqui registrado, Douglas McVoy foi o mesmo criador do mecanismo dos pipes, que permite o encadeamento de um programa com o outro, a transferência de dados ou fluxo de dados entre programas, uma linha de comando, e também criador de utilitários como o Sorte e o TR, entre outros tantos. Então, ele criou as versões originais para o sistema operacional Unix dessas ferramentas que nós usamos até hoje aqui no sistema operacional GNU. Mas, enfim, quais são esses princípios de desenvolvimento? Escreva programas que façam apenas uma coisa, mas que façam essa coisa bem feita. Isso aqui é o princípio da simplicidade. Com programas dedicados a uma determinada tarefa, eu posso, e que sejam encadeáveis, como estava lá nos requisitos do projeto, eu posso executar tarefas complexas encadeando vários programas simples. É bem interessante. Isso aqui é a base da modularidade também. Também diz que nós devemos escrever programas que trabalhem juntos. Está vendo? Um programa dedicado, mas que seja encadeável. Isso tudo está lá também no requisito do projeto. E escreva programas que manipulem fluxos de texto, pois esta é a interface universal. Fluxo de texto, na verdade, seriam os streams de dados, os fluxos de dados e que basicamente seriam caracteres circulando entre um programa e outro. E isso é implementado no sistema operacional Unix e nos sistemas Unix-like através da manipulação de escrita e leitura de arquivos. Então, você tem arquivos de texto e faz os dados trafegarem através desses arquivos de texto. Isso é muito interessante e na próxima aula a gente vai ter uma demonstração prática sobre esse da aplicação desse princípio. Por enquanto, vamos apenas empacotar aqui os conceitos da filosofia Unix. Mas já fiquem ligados que a gente vai ter acesso à comprovação, à demonstração de tudo isso a partir das próximas aulas. Bom, mas a palavra-chave aqui, como vocês podem observar, tanto nos princípios de desenvolvimento, quanto aqui no slide anterior, nos requisitos de projeto, é a modularidade. A modularidade é a grande sacada da filosofia Unix. Muita gente fala que é a simplicidade, mas a simplicidade é um conceito muito relativo. O que é o simples? O simples é em relação a quantidade de linhas de código, ela é em relação às funcionalidades que o programa oferece, mas se o programa faz uma coisa, mas ele tem várias opções, ele está deixando de ser simples? Então, isso tudo é muito debatido. Inclusive, tem gente que acusa o projeto GNU de colocar funcionalidades demais dentro dos comandos e dos programas que são herdados dos seus originais lá no sistema operacional Unix. Mas isso tudo é muito relativo. A simplicidade é importante, mas ela não é um conceito fechado. Agora, se você pensar em algo que caracterize a filosofia Unix como um todo, esse algo com certeza vai ser a modularidade. Então, você não deve ter programas que tentem fazer tudo isso. Isso eu estou falando da base do sistema operacional. Eu não estou falando de um editor como o LibreOffice, por exemplo. Ele é complexo, mas na base do sistema operacional, os recursos que você tem para trabalhar em uma linha de comando e dentro do paradigma da época em que o sistema Unix foi desenvolvido, a modularidade ela é, de fato, a essência e a grande sacada, o grande diferencial desse sistema para os outros sistemas operacionais existentes na época. E o mecanismo que permitiu que essa modularidade fosse implementada com sucesso foi desenvolvida pelo próprio criador dessas frases aqui, que eu já falei, o Douglas McRoy, que são os pipes. Os pipes, ou mais exatamente, a canalização de fluxos de dados. Pipe significa cano e você canaliza os dados que saem de um programa e manda para outro programa fazer o processamento do jeito dele, da forma que ele sabe fazer. Então, através dos pipes, você faz a ligação de vários programas e com isso você tem o processamento completo. de novo, é como se você tivesse uma série de peças de Lego e com ela você montasse várias coisas diferentes. E finalmente, para encerrar essa aula de hoje, nós vamos ver o que é um Shell. É claro que essa aqui é uma conceituação bastante restrita, bastante resumida do que é um Shell. Ele, em essência, nós já falamos, ele é um programa que faz a interface entre o usuário e as funções do Kernel. ele não fala diretamente com o Kernel, mas ele fala com o que a gente chama de API do Kernel, uma interface para a programação do Kernel. Então, o Shell, ele, através dessa API, ela permite que o usuário, através de seus comandos ou os programas que o usuário inicia, acessem essas funções do Kernel e com isso algum tipo de processamento seja feito no computador. Correto? Uma das características mais importantes do Shell e que será assunto da próxima aula é que ele é carregado em um terminal onde fica aguardando os comandos. Você não precisa digitar o comando Shell, sei lá, o Shell que for, Bash, sh, sh, zsh, você não precisa, você pode, mas você não precisa fazer isso quando você abre um terminal, porque é o próprio Shell que fornece para você aquele cursorzinho o piscante ao lado ao lado de uma coisinha escrita qualquer, que seja o que a gente chama de prompt, para que você possa digitar comandos. Aquela é a linha de comandos, certo? Que está aguardando o seu comando. Bom, mas, o Shell, como a gente também já falou, ele pode ser operado em dois modos básicos. O primeiro é esse onde você digita os comandos que é o modo interativo. e outra forma de você executar o Shell é através de scripts, de você operar o Shell, não executar, porque executar tem outras formas, mas outra forma de operar, de utilizar o Shell é através dos scripts, que é o modo não interativo. Então, por ter essas duas capacidades, de interpretar comandos que você digita na linha de comando e ainda permitir que você crie scripts com recursos equivalentes a qualquer outra linguagem de programação é que a gente define o Shell como sendo um interpretador de comandos e uma linguagem de programação. As duas coisas são implementadas no projeto do Shell. Ok? Aqui, no nosso caso, no sistema operacional GNU, o Shell padrão é o BASH. E, para todo mundo que se inscreveu nesse curso ou que já é um apoiador do nosso trabalho, todos vocês já receberam uma cópia do nosso livro que é o pequeno manual do programador GNU BASH onde vocês vão encontrar muita coisa sobre a programação do BASH. Agora, a gente vai deixar esse lado da programação um pouquinho para quando ela for necessária porque todas as nossas interações aqui serão através da linha de comando. Se for preciso, a gente monta um script para fazer uma demonstração. Mas, o grosso do nosso trabalho é o modo interativo. Ok? Muito bem. Então, na próxima aula, como eu já falei, já dei um spoiler aqui, a gente vai ver o que acontece antes do ENTER. Ou seja, a gente vai ver tudo o que acontece antes do próprio Shell ser carregado. na aula seguinte, a gente vai ver o que são processos, o que são sessões, o que são programas de execução, como funciona essa coisa dos processos. E ainda na próxima aula depois dessa, daqui a três aulas, então, a gente vai ver o que acontece no momento em que você tecla ENTER numa linha de comando. Como que o Shell vai processar aquela sua linha de comando, quais são as etapas envolvidas nisso. Como que o Shell vai dividir o seu comando em palavras, em operadores e outros símbolos que ele vai utilizar para executar o que você ordenou que o sistema executasse. Ok? Então, gente, eu agradeço muito a sua atenção nessa aula e até a próxima.